O que pode se esperar em uma pessoa que não vai sonhar? Como ele pode ter o que ele está tão longe? Na vitrine coisas que ele nunca vai poder ter Se ninguém o ajudar, o que ele vai fazer? Onde vai morar? E o que vai ser quando crescer quando vem na rua? Que é sua, que é minha, que é de ninguém É tudo ilusão e você sabe muito bem Impunidade, hipocrisia, danção de mãos dadas O hino nacional de uma nação condenada A sociedade prega o bem Mas o sistema só alimenta o que é mal Se a nossa cara é prosperar O povo tem que evoluir também Quase o manhã, mais uma noite no vazio Me autodesafio Lá fora o mundo louco, sem perdão nem compaixão A combustão em rota de colissão A sinfonia da destruição Viver no sonho e também o pesadelo Eu vendo o mundo regredindo Entre a fé e o dinheiro Saudade do meu pai Dos amigos que morreram Mas o que o velho me ensinou Eu jamais me esqueço Seja lá como for Na vida tudo tem seu preço No mundo, o próximo e o verdadeiro se confundem Mas os que sabem Jamais se iludem Não é fácil contar o caminho Mas é bom olhar por lá E ver que não estou sozinho Que não estou sozinho Todo o mal que é dirigido a nós Nos fortalece, eu não vou desistir O que vale nessa vida, o que sempre tanto se faz Nas armadilhas que eu caí Eu fiquei só e ninguém viu O que vale nessa vida, o que sempre tanto se faz O que pode se esperar de ser um ano perdido Que ele viva como nunca, fosse morrer Ou que ele morra como nunca, tivesse vivido O que pode se esperar de uma pessoa que não pode sonhar Não wanna think about tomorrow Cause tomorrow won't be with you No wanna live and cry a sorrow But that's the way the world will fall It's all in my mind Ola Gładus Agata Pieta Ola Pavotka Agata Gładus Iola Oga Ola Gładus 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 Um aluno E também o professor Que ensina qualquer um Que não sabe dar valor A vida que tem Ou a casa que mora Que vive sorrindo Enquanto ele chora Só mais um De milhares que se espalham Vítima dos nossos Governantes que falharam Todo o mal que é dirigido a nós Nos fortalece Eu não vou desistir O que valha nessa vida, você viveu que se faz Nossa amadilhas que eu trai Eu fico em sua linha e mil O que valha nessa vida, você viveu que se faz I just wanna be myself O que valha nessa vida, você viveu que se faz Eu fico em sua linha e mil